E aí galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre escaleta, roteiro e pré-produção. Mas como vocês podem ver, o meu quarto está meio bagunçado. Então antes da gente começar, eu vou ajeitar essa bagunça aqui, já que escaleta é isso, ou organizar. Então, roda a vinheta! Mas o que a bagunça do meu quarto tem a ver com escaleta? Porque escaleta é uma forma de planejar as ideias no audiovisual. É tipo quando a gente tenta fazer uma faxina no quarto. Primeiro a gente tira tudo do lugar, limpa e depois coloca tudo onde fica melhor. A escaleta é assim também. Primeiro todas as ideias e todos os acontecimentos da história que tu quer contar são listados e depois organizados conforme eles vão aparecer. E aí depois, no roteiro, a gente transforma essas ideias em cenas, com falas e tudo mais. Eu acho que uma forma bem fácil de fazer isso é com os famosos post-its. Por exemplo, pra fazer esse vídeo, eu organizei minhas ideias em vários deles e colei na parede para visualizar melhor. E aí tu pode mudar a ordem. É só tirar e colocar em outro lugar. Daí as ideias ficam na ordem que tu achar melhor. E aí chega a hora de transformar esse monte de post-it no famoso roteiro, né? Eu pesquisei e descobri que existem algumas formas de escrever roteiro e que existem várias regrinhas também. Mas né, vamos estudando. O que eu vou mostrar aqui é o que eu uso para fazer os vídeos do canal, que é o que eu aprendi na oficina da TV Ovo. Se chama Roteiro de Colunas. Adivinha por quê? Ele é dividido em duas colunas. Uma para o vídeo e outra para o áudio. Ele também é conhecido como Roteiro de Formatação Europeia. Por que foi criado na Europa, eu não sei. Mas é uma boa questão. Vou pesquisar. Esse não é um canal de receitas, mas vamos ao passo a passo. Passo 1. Abre um editor de texto. Pode ser o Word ou um documento no Google Drive. Ah, e dá para fazer no papel também. Passo 2. Dá um nome e salva em algum lugar que tu vai achar. Não é só na hora de fazer a escaleta que tem que ter a organização. Passo 3. Vamos em Inserir, em Tabela, e escolhemos duas colunas. O número de linhas é variável. Então se precisar, podemos adicionar mais depois. E o passo 4 é a gente detalhar mais o que escrevemos na escaleta. Só que agora, dividir em duas colunas. Uma para o vídeo e outra para o áudio. Na coluna do vídeo, nós colocamos como imaginamos a cena. Descrevendo as ações dos personagens, o cenário, se ele é externo ou interno. E indicando o horário da gravação. Se é uma cena de dia ou de noite. E na coluna do áudio, a gente inclui todos os diálogos. Com indicações para os atores quanto à entonação da voz e a atitude corporal. Além disso, na parte mais técnica do roteiro, a gente também indica enquadramentos, ângulos, movimentos de câmera e iluminação de cada uma das cenas. Sacaram? O importante é organizar as ideias. Por mais simples que o vídeo pareça ser, é muito bom ter tudo organizado no papel. Tanto a escaleta, quanto o roteiro, são só o início de uma produção de audiovisual. Que é dividida em três grandes partes. A pré-produção, a produção e a pós-produção. Beleza, então vamos conversar melhor sobre cada uma delas. Primeiro, a pré-produção. Que é onde a gente desenvolve a escaleta, o roteiro, busca referências e planeja os próximos passos da produção. E planeja muuuito. Monta o cronograma, lista e divide as tarefas e organiza os prazos. Quando é ficção, é na pré-produção que se seleciona e faz ensaios com o elenco. Também se visitam as locações, que são os locais onde a gente filma, faz orçamentos, contrata a equipe ou chama os amigos, né? Uma coisa bem legal que eu achei pesquisando foi a ordem do dia. Que é basicamente um cronograma de tudo que vai rolar no dia da gravação. Com divisão de horário pra tudo. Até pro momento do lanche. E chegamos na hora mais esperada. A fase de produção. Que são as filmagens. Mas preste atenção. O set não é lugar para pensar sobre. É para fazer o que já foi pensado. Mas o que é set? Sete é o ambiente onde o vídeo será gravado com toda a equipe e os equipamentos necessários. Viu só? Fica ligado, organiza tudo na pré, se não acumula. Bom, e depois? Acabou? Filmou e já era? Capaz, tem toda a pós-produção ainda. A gente tem que devolver os equipamentos, entregar as locações e os objetos do cenário. Além disso, na fase de pós, rola a edição e a divulgação do material pronto. Já que depois dessa trabalheira toda, seria muito legal que alguém assistisse, né? É, como vocês perceberam, audiovisual é bem mais do que ligar a câmera. Mas ó, não te assusta. Porque se tu tá assistindo isso, significa que as minhas experimentações no mundo audiovisual deram tudo certo. E sempre dá pra chamar os amigos pra ajudar, né? Porque tem função pra caramba. Por exemplo, a função de roteirista. E o que o roteirista faz? Ele basicamente diz se eu vou estar aqui... Aqui... Ou aqui. É quem escreve e transforma as ideias em roteiro. A função de produção é responsável por organizar a parada. É quem entra em contato com atores, com a equipe, que organiza a documentação e o set para filmagens. É quem sempre tá de olho para que o cronograma da produção seja cumprido. Quem fica responsável pela direção da arte, cuida de tudo aquilo que faz parte do ambiente onde o filme se passa. Por exemplo, define e vai atrás dos figurinos, dos objetos de cena, a decoração, a maquiagem e o que precisar. Conforme o roteiro. E aí, tem essa função que vocês já devem ter ouvido falar. Que é a direção. Essa função é a principal responsável pelo resultado final. Não é porque ela faz tudo. Claro que não. Mas porque cabe a ela fazer muitas escolhas durante todas as etapas de uma produção. Que vai definir o resultado do filme. Então, ela precisa conhecer muito bem o roteiro. E junto com a equipe, definir como vão ser a arte, a edição e a fotografia do filme. Eu acho que para ser diretor ou diretora, precisa entender de várias áreas, né? E tem a função mais câmera na mão de todas. A direção da fotografia é responsável pela imagem do filme. Isso envolve a criação e a filmagem. Então, o pessoal da foto junto com a direção, definem como vão ser as imagens. Depois, monta tudo. Luzes, tripés, cabos e mais cabos. E no dia da produção, filma. E por último, tem a função de edição. Que é quem manja dos programas, dos cortes e dos efeitos. É quem recebe todo o material bruto gravado, sem cortes, para tirar as falhas, os excessos, montar e finalizar o vídeo. E aí, acha que vai precisar chamar os amigos? Tem um monte de função, né? Às vezes, uma mesma pessoa faz muita coisa. Como euzinho, aqui. Mas em produções maiores, com mais grana, tem uma equipe gigante. Com muitas outras funções. Beleza, galera? Vou aproveitar que eu já estou aqui e vou seguir editando o próximo episódio. Mas é isso aí. Se inscreve no canal, curte e compartilhe com a gurizada. E tamo junto. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri